Yeah, Biggest, acho que você já sabe ou não? Ouve, NB Music Promove Vejo muitos niggas around que nem ajudadão a tocar no meu cash Mas fuck, não vou levar mal porque o mani vem e vai e a minha tropa investe Não tens o background e nem tens noção que a minha tropa tá flex Fuck, morrera nem se mexe, querendo me matar, mas só que eu tô bless Fuck, o heira não tem cash e essa bitch nem tem quest Fuck, eu não vou levar mal porque o mani vem e vai e a minha tropa investe Fuck, o heira não tem cash e essa bitch nem tem quest Mano, eu tô no tens no background e nem tens noção que a minha tropa investe Fuck, o heira não tem cash e essa bitch nem tem quest Fuck, eu não vou levar mal porque o mani vem e vai e a minha tropa investe Fuck, o heira não tem cash e essa bitch nem tem quest Mano, eu tô no tens no background e nem tens noção que a minha tropa investe Vé, minha tropa no pico, só mano joga, já tem três cubicos Aula dois, três, quatro, cinco, só explico meu people no vínculo, duas babies no pinto Fuck, Marcella com o Ivan e o Johnny, bomba tipo o King, lá trucamos o money Eu tenho lá fé de uma luma e o Bani, sou fodido e quero com o Giovanni Galli Mais sólido e mais compacto, tipo da uma bomba compacto Vé mano, eu não engulo o teu papo, eu só pego o meu money e levo no saco Eu sou Kalashnikov, rima é chumbo e quero que alguém reprove Tu a relaxar com dois babies de mosa que essa foda na nova escola só prova Se não vás entender, tu és cínico, tu abroquei o teu processo e isso é pínico Quanto explodico essa merda e isso é químico, humildo eu só levo num chacho eu sou tímido Sou o melhor da nova escola e isso é nítido, minha conta já deve ter cinco dígitos Tu nem conheço de rap e isso é empírico, pra fazer rap tu precisa espírito Tua pa minha mente a bombar a fluir, diluir tipo gelo no copo Meus brasileiros ficaram espantados por causa das dicas que eu boto Reiras vão me dizer que não tá bom mas não tem nada a ver Mó base é bem grande eu não tô a perceber, a clé é o povo e o povo é a clé Vejo muitos niggas around que nem ajudadão a tocar no meu cash Mas fuck, não vou levar mal porque o money vem vai e a minha tropa investe Não tens o background e nem tu tens noção que a minha tropa tá flex Fuck, morrera nem smash, querendo me matar mas só que eu tô bless Fuck, o heira não tem cash e essa bitch nem tem class Fuck, eu não vou levar mal porque o money vem vai e a minha tropa investe Fuck, o heira não tem cash e essa bitch nem tem class Mano, tu não tens no background e nem tens noção que a minha tropa investe Minhas balas são de titânio, mama tá feliz com o money que eu ganho Sempre a brilha é tipo me deram banho, tua baby sou uma velha no meu rebanho Fuck, o meu som não tem ruído porque eu equalizo e confio no meu people Yeo, 24x7 really com o Beagle, reira nunca vai pisar os poucos que eu piso Yeo, tô com um fucking channel, duas no pap, dentro da poxana Duel e fuck, de tutti e gabbana, tô com o mio, Jack Moose na mala e ela sabe Olhe esse tipo, tô com o meu homie-weez, achei que pusemos muito fogo no hotel Fucking top, eu sempre a China de 100, eu não quero ver, Loro Piana tá no chapéu Teu jacarés a rolar na t-shirt, fica tipo um conto de fábulas Rap inteligente, foi feito sem cábulas, tô tipo um monstro, confundem com gárgula Coiba na boca, dá cabo da válvula, tô a meter duas de ciroc nos cornos Fica só atento, dois álbuns no forno, tô só melhor da new school, não tem como Vejo muitos niggas around, que nem ajudadão a tocar no meu cash Mas fuck, não vou levar mal, porque o money vem e vai, a minha tropa investe Não tens o background, nem tem noção que a minha tropa tá flex Fuck, o meu reira nem se mexe, e querem me matar, mas só que eu tô press Fuck, o meu reira não tem cash, e essa bitch nem tem class Fuck, eu não vou levar mal, porque o money vem e vai, a minha tropa investe Fuck, o meu reira não tem cash, e essa bitch nem tem class Mano, tu não tens o background, nem tens noção que a minha tropa investe Fuck, o meu reira não tem cash, e essa bitch nem tem class Fuck, eu não vou levar mal, porque o money vem e vai, a minha tropa investe Fuck, o meu reira não tem cash, e essa bitch nem tem class Mano, tu não tens o background, nem tens noção que a minha tropa investe N.B. Music